e fala família MPP primeiramente uma boa noite a todos sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso da PM São Paulo é um prazer estar aqui com vocês novamente para quem não me conhece sou o professor Marcão especialista na área de carreiras policiais e se você é aquele aluno que não sabe calcular o volume das principais figuras espaciais vem comigo que essa estreia é para você é para você nesse vídeo de hoje através do método MPP você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de uma forma sólida e poder usá-lo pela primeira vez a seu favor no concurso da PM São Paulo se você quer aprender se você realmente tem dificuldades no cálculo de volumes cara essa aula é para você é com o método MPP eu tenho certeza que a história com a matemática será diferente resumindo a parada se você aquele aluno que começa a tremer quando vê um probleminha de volume cara essa estreia é para você então família é isso aí você já sabe como funciona caneta e papel da mão cara olho na tela simbora vamos começar a nossa aulinha de hoje olha aí família volumes para PM São Paulo repete a sua casa para cima deles e não deixe o inimigo agir tá aqui ó juntos juntam juntam a conseguiremos juntos somos mais fortes resumindo a parada coloca aí a hashtag no chat se você tá fechadão coloca aí a hashtag somos todos MPP tá juntam tá juntam coloca aí a hashtag coloca aí a nossa hashtag somos todos MPP somos uma família cara e vamos juntos nessa caminhada que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo então avisos de sempre antes de começarmos aí a detonar as questões vamos lá baixe o material da aula o júnior já deve estar colocando aí então aproveite e baixe o material da aula e claro caso ainda você não esteja inscrito somos mais de 600 mil cara vem fazer parte da família né inscreva-se nosso canal e ative as notificações ativando as notificações o sininho sempre que rolar o sininho sempre que rolar uma aulinha vai chegar um aviso para você beleza agora sim família tudo lindo vamos dar início a nossa aula e no direto o ponto e no direto ao ponto e no direto ao ponto volumes aqui ó prismas especiais quais seriam os prismas especiais o que que interessa numa linguagem nossa o que que interessa para PM São Paulo é o volume do paralelipípedo o volume do paralelipípedo e o volume do cubo é isso que você tem que saber tá volume do paralelipípedo vou construir aqui ó desenhozinho meia bomba tá desenhozinho aí meia bomba o que você tem que memorizar é a fórmula só isso porque as questões cara da PM São Paulo de boa é aplicação direta da fórmula não se estressa muito com isso não tô te dando aqui o néctar tá vamos lá paralelipípedo tá aqui ó qual é a formulazinha do volume para achar o volume do paralelipípedo é o famoso CLA tá que 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 você vai encontrar aí nos livros volume do prisma área da base vezes altura tá errado não mas tirando essa formalidade numa linguagem nossa tá é o produto das dimensões multiplica todo mundo famoso CLA então volume opa ó inimigo agindo aí ó volume do paralelipípedo é o produto das dimensões multiplica todo mundo tá comprimento vezes largura vezes altura vezes altura que é exatamente o que os livrinhos dizem por aí ó é a área da base ó vezes o que a altura é o famoso CLA legal então volume do paralelipípedo cara multiplica todo mundo né comprimento vezes largura vezes altura agora vamos lá o cubo qual é a diferença entre o paralelipípedo e o cubo é que no paralelipípedo temos seis faces quadradas né temos seis faces iguais por isso todas as arestas do cubo são iguais né todas as dimensões são iguais pô tem um cara batendo aqui ó é o inimigo agindo então a diferença é que o comprimento é igual a largura que é igual a altura então aplicando aqui a fórmula do volume é a mesma ideia multiplica todo mundo é o produto das dimensões ficaria a vezes a vezes a tá que é a mesma coisa se você preferir que a ao cubo tá legal então que que eu vou pedir pra você fazer agora né dá um print nessa tela ou melhor né anotar e colocar tudo aí do seu lado porque basicamente a aula se resume a essas duas formulazinhas tá ou vamos utilizar a fórmula do paralelipípedo ou a gente vai utilizar a fórmula do cubo tá a provinha da PM São Paulo como se fala em volume se resume a isso daí pelo menos é o que caiu até hoje nas provas beleza zero trauma agora vamos direto ao ponto questões de prova da avunesp pra você ver na prática como isso cai na provinha né com certeza provavelmente né vai ser assim na prova da PM né porque a avunesp ela mantém um padrão nas suas questões então vamos lá olha aí a primeira questão na tela vamos lá aí ó simbora um reservatório com a forma de um paralelipípedo reto retângulo tem as medidas internas em metros indicadas na figura a seguir aí você já tá vendo as dimensões comprimento largura e altura se a cada duas horas uma torneira despejar de forma constante um metro cúbico de água nesse reservatório inicialmente vazio ele ficará completamente cheio sem transbordar em então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou achar o volume desse reservatório beleza primeiro passo eu vou achar o volume do reservatório vamos lá como é que a gente acha o volume do paralelipípedo CLA o que que seria CLA Marcão comprimento vezes largura vezes altura é o produto das dimensões cara multiplica todo mundo então eu vou multiplicar aquela galera ali ó 2 vezes 1,5 vezes 1,5 faz a quantia aí pro tio Marcos quanto é que dá esse produtinho bobo aí no talento faz aí faz a continha aí vamos olhar aqui a palavra tranquilão ó juntão ó vamos lá me ajuda aí quanto é que dá essa continha aí vamos lá eu quero que você faça essa conta aí no talento 2 vezes 1,5 vezes 1,5 sabemos que essa continha aí vai dar quanto 4,5 então esse é o volume do reservatório aí qual é a jogada aí o que que ele tá falando que a cada duas horas que a cada duas horas uma torneira despeja despeja de forma constante 1 metro cúbico de água aí acabou pô né o que que ele quer saber aí em quanto tempo o reservatório estaria cheio então a gente vai fazer aí uma regra de 3 acabou a questão vamos lá no talento 1 metro cúbico pra encher 1 metro cúbico do reservatório a torneira leva o que 2 horas pra encher 4,5 metro cúbicos ela vai levar quantas horas não sei ela vai levar x horas tá aí a regrinha de 3 a pergunta é em quanto tempo ele vai encher todo o reservatório só que ele fala o seguinte que a torneira né ela enche 1 metro cúbico em 2 horas aí você vai fazer você vai fazer a regra de 3 se 1 metro cúbico ela leva 2 horas 4,5 metros cúbicos ela vai levar x aí um abraço cruzou multiplicou x vezes 1 vai dar x e 4,5 vezes 2 olha como é fácil vai dar quanto? 9 então pra encher todo o reservatório a torneira né sem transbordar levaria o que? 9 horas então gabarito letra A de aprovado na PM São Paulo então isso aí são questões atuais é uma nova tendência agora ele mistura né as questões né de volume com com regras de 3 né com a ideia da regra de 3 envolvendo aí torneiras né sempre nesse contexto aí de reservatório então são questões de 2020 né são questões bem atuais beleza? então é assim que funciona vai ter você vai fazer lá o cálculo do volume e vai chegar o momento que vai rolar uma regrinha de 3 é a questão de volumes com regrinha de 3 beleza? mas regrinha de 3 bem boba né bem tranquila vamos lá passamos aí pra próxima questão agora sem figura vamos lá vamos ver se você sabe desenhar isso daí uma peça essa peça em madeira maciça em madeira maciça com formato de paralelipípedo reto retangular com base quadrada tem volume de 300 centímetros cúbicos e aresta da base medindo 5 a altura dessa peça então vou meter ficha aqui ó vou fazer o desenho aqui do paralelipípedo paralelipípedo vamos lá vou fazer o desenhozinho aqui do paralelipípedo pô Marcão tá feião isso daí beleza beleza que vale a intenção aí o que que ele falou pra gente família que a base é quadrada pô se a base é quadrada os lados são em base né então o comprimento é igual a largura então tanto o comprimento quanto a largura vale quanto 5 centímetros e a altura vale quanto não sei x só que ele fala que o volume do paralelipípedo é quanto 300 centímetros cúbicos qual é a formulazinha do volume c l a que que seria c l a comprimento largura e altura numa linguagem nossa multiplica todo mundo então volume aí é só você substituir o volume ó no talento volume é quanto 300 vai ser igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura que eu chamei de x tudo lindo 300 lindão ó é igual 5 vezes 5 25 vezes x x vai ser igual a 300 dividido por 25 300 dividido por 25 vai dar 12 olhando lá nas opções qual é o nosso gabarito letra C de churrascão da aprovação deixa até eu conferir isso aqui ó 300 dividido por 12 300 dividido por 25 né que vai dar 12 obviamente é o inimigo agindo aqui o cara começou a fazer um barulho aqui me desconcentrou é o inimigo agindo na nossa aula mas juntão né vamos lá simbora pra cima deles então é isso aí família a altura seria 12 então cara as questões são simples tá foca nisso prismas especiais quem seriam os prismas especiais paralelepípedo e cubo é o que você precisa saber pra provinha né da PM São Paulo e se você quer evoluir ainda mais se você quer potencializar ainda mais os seus estudos cara tá aqui uma grande oportunidade pra gente virar esse jogo rapidão tem mais uma questãozinha aqui pra gente detonar tá mas aqui eu tenho que falar pra galera que tá interessada então você que tá sofrendo com a matemática que já ficou reprovado várias vezes por causa da matemática cara essa é a oportunidade pra gente virar esse jogo ainda há tempo da gente virar né ainda tem tempo da gente virar esse jogo só não posso ajudar se você chegar aqui pô faltando 5 dias pra prova aí não tem como mas cara você fazendo um planejamento assistindo aí umas 5 aulas por dia cara dá tempo da gente virar isso daí porque o nosso curso específico vai te deixar de cara pro gol então como é que funciona o nosso curso você tem lá um módulo de matemática básica que é o famoso MAB diferente desse que tá aqui no YouTube tá é um específico para os nossos alunos tá a gente deu uma repaginada ele tá com questões de prova tá com uma outra pegada é específico para os alunos do curso tá então você vai ter acesso a esse novo MAB você vai ter acesso a um curso de matemática você vai ter acesso a um curso de raciocínio lógico apesar de não cair tem no edital então nós colocamos lá tá no curso pra você você vai ter o suporte ao aluno pra você enviar suas dúvidas dois e mais quatro bônus ficou curioso para saber quais são os bônus quer ter mais detalhes desse curso cara entre em contato com o Júnior porque ele vai te dar o caminho ele vai te passar a visão do curso tá legal se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos eu até anotei aqui eu tirei uma colinha tá se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos seu curso sairia por mil quatrocentos e cinquenta e seis reais mas hoje você vai pagar doze de deixa até conferir aqui ó de dezenove e vinte e quatro ou cento e noventa e sete reais a vista quer botar essa farda? quer colocar a farda né da PM do estado de São Paulo? cara tá aí a oportunidade todo ano é isso né nós aprovamos em massa somos especialistas sabemos os atalhos sabemos as pegadinhas da banca então tá tudo amarradinho aí se interessou entre em contato com o Júnior tá ele vai colocar aí no bate-papo e você entra em contato com ele tá com vergonha não quer falar aqui cara adiciona ele aí no whatsapp e manda mensagem eu quero PM São Paulo que ele vai te passar aí os detalhes tudo mais tirar suas dúvidas enfim vem estudar com a gente venha que a aprovação aqui é certa venha fazer parte ó do grupo seleto do grupo dos cinco por cento o que que seria o grupo dos cinco por cento? a gente sempre explica isso aqui nas aulas tá? noventa e cinco por cento do nosso conteúdo é é gratuito noventa e cinco por cento do nosso conteúdo ele é gratuito né? são as aulas do youtube são né os materiais que nós disponibilizamos nas nossas redes sociais então noventa e cinco por cento do nosso conteúdo é gratuito e garanto pra você que esse conteúdo gratuito é muito mas muito mesmo cara disparado ele é muito melhor que vários conteúdos pagos por aí só que os cinco por cento cara é a diferença é a cereja do bolo né que é o nosso conteúdo pago por se o conteúdo gratuito já tem esse nível de excelência já tem essa qualidade por imagina os cinco por cento que é pago então se você quer ter esse diferencial na sua preparação venha fazer parte desse grupo seleto o grupo ó bota aí a mãozinha aí na tela o grupo dos cinco por cento venha fazer parte vem estudar com a gente beleza? então tá tudo aí se você se interessou é com você beleza? a oportunidade foi dada cuidado pra você não acordar tarde demais e aí não tem mais jeito não há tempo da gente fazer mais nada beleza? beleza, beleza, beleza vamos lá que tem mais uma questãozinha aqui pra gente detonar deixa eu olhar aqui pra ver se tá tudo certo tudo na paz vamos lá próxima questão olha aí uma caixa de papelão reta e de base retangular tem suas medidas internas em centímetros indicadas na figura sabendo que o perímetro da base é 120 o volume dessa caixa é D pô, vamos lá o que que é perímetro? é a soma dos lados ele já falou pra gente que a base é retangular então os lados são iguais dois a dois só que você não precisa ficar somando um a um qual é o MISU? método MPP pro perímetro do retângulo perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura é o dobro da soma da base com a altura ou do comprimento com a largura tá? fica melhor colocar assim tá? é o dobro da soma do comprimento com a largura que é justamente as medidas do retângulo da base é o comprimento e a largura então ao invés de ficar somando um a um eu posso aplicar essa fórmula aqui ó perímetro ó 2P tá? é a simbologia é o símbolo do perímetro então perímetro que é 120 é igual ao dobro da soma do comprimento com a largura tudo lindo vou passar o facão aqui ó pô pô quanto é que dá? 120 dividido por 2 60 não tá lento tá? o 2 tá multiplicando ele vai passar pro outro lado dividindo o aluno já tem que tá com essa malandragem né? na cabeça aluno MPP aluno do grupo seleto dos 5% ele já tem essa malandragem pô 120 dividido por 2 pô vai dar quanto? 60 então já faça a continha ali então 60 vai ser igual a 2x mais x lindos olha lá 2x mais x vai dar 3x não tá lento x vai ser igual a 60 dividido por 3x vai ser igual a 20 x vai ser igual a 20 x essa é a resposta? não esse é o valor do x então a gente vai substituir ó a base vale quanto? 2x então 2 vezes 20 vai dar quanto? 40 40 o comprimento ó comprimento perdão comprimento vale quanto? 40 agora vamos encontrar a largura quanto é que vale a largura? x o x vale quanto? 20 e a altura vale quanto? 30 se eu tenho o comprimento se eu tenho a largura e eu tenho a altura eu tenho um volume um abraço volume é igual a C L A como é que ficaria ali o C L A? 40 vezes 20 vezes 30 4 vezes 2 8 8 vezes 3 24 vai dar 24 mil centímetros cúbicos cabarito letra D e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito que essa aula acabou é isso aí família finalizamos aqui a nossa aulinha com certeza essa aula vai te ajudar e o vídeo vai ficar aí para você revisar quantas vezes você quiser beleza? mas não vai embora porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia primeiramente gostaria de agradecer ó de coração a presença de todos muito obrigado por você aí assistir mais uma aulinha específica né voltada aí para o concurso da PM São Paulo como eu falei no início da aula é um prazer estar aqui com vocês e se essa aula realmente te ajudou se ela foi importante para você cara deixa aí o seu gostei né o seu likezinho no vídeo e quando terminar a aulinha deixe um comentário no vídeo porque quanto mais comentários quanto mais likes tiver o vídeo o YouTube vai dando aí mais relevância para o vídeo e assim mais pessoas serão aí atingidas né por esse conteúdo e o nosso objetivo maior é sempre esse ajudar sempre as pessoas eu preciso de você para isso né para esse vídeo aí reverberar beleza? então se você gostou cara compartilhe e deixe aí o seu comentário que é muito importante para a gente legal? agora vamos falar aí da oportunidade novamente eu vou falar aqui do curso da PM São Paulo então se você tem interesse cara ainda há tempo de te salvar só não dá tempo uma semana antes da prova aí não tem como mas se você adquirir o curso fizer o seu investimento e montar um planejamento aí de aulas cara eu tenho certeza que até a data da prova você assistindo aí uns 5 vídeos você consegue maratonar todo o curso e esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação então venha fazer parte dos 5% venha fazer parte desse time campeão beleza? agora vamos lá deixa eu falar aqui com vocês de uma outra parada é o nosso grupo VIP da PM São Paulo o que seria o grupo VIP da PM São Paulo família? tá? é um grupo do WhatsApp onde você vai pegar o resumo onde você terá acesso ao resumo da aula tá? onde você terá acesso ao resumo da aula então quer ficar com todas essas minhas anotações né? pra você entre para o grupo do WhatsApp tá? entre para o nosso grupo do WhatsApp e por lá né? por esse grupo você também pode entrar em contato com a gente tá? pô Marcão perdi ali uma informação pô sobre o curso tudo mais pô não sei mais o contato do Júnior cara manda lá a mensagem pelo grupo do WhatsApp que com certeza vamos entrar em contato com você e pra finalizar a nossa live a nossa aula né? melhor dizendo a nossa estreia tá aqui uma mensagem lembre-se essa mensagem eu tô colocando aí em várias aulas lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista um abraço do tio Marcão e matemática o quê? pra passar vem estudar com a gente um abraço valeu do o o o o o o o Obrigado.